Livro. Em seus passos que faria Jesus. Capítulo 9. Henrique Maxwell terminou a leitura e colocou o jornal de lado. Devo conversar com Powers. Este desfecho é o resultado do cumprimento de sua promessa. Levantou-se e caminhou em direção à porta. Sua esposa interveio. Você acha, Henrique, que Jesus faria o que o Senhor? Powers fez? Maxwell ficou pensando. Depois respondeu pausadamente. Sim, penso que ele faria. De qualquer modo, Powers decidiu assim, e cada um de nós que assumiu o compromisso entende que não está decidindo sobre a provável conduta de Jesus para outras pessoas, mas somente para si mesmo. E a família? Como a senhora? Powers e sua filha Célia vão receber a notícia? Da pior forma possível, sem dúvida. Essa será a cruz de Powers. Elas não vão aceitar seu motivo. Maxwell saiu e andou até a quadra seguinte, onde Powers morava. Para seu alívio, o próprio Powers veio abrir a porta. Apertaram-se as mãos silenciosamente, compreendendo instantaneamente um ao outro sem dizer uma palavra. Nunca antes tinha havido um laço de união tão forte entre o pastor e sua ovelha. O que pretende fazer agora? Perguntou Maxwell depois depois de conversarem sobre os fatos em questão. O senhor se refere a um outro emprego? Não tenho planos por enquanto. Posso retornar ao meu antigo trabalho como telegrafista. Minha família não sofrerá, exceto pelo aspecto social. Powers falava com calma mas aparentava tristeza. Henrique Maxwell não precisou perguntar como se sentiam sua esposa e sua filha. Sabia muito bem o que ele devia ter passado. Há um assunto que gostaria que o senhor considerasse, disse Powers depois de uma pausa. Trata-se do trabalho iniciado nas oficinas. Pelo que sei, a companhia não faz nenhuma objeção à sua continuidade. É uma das contradições do mundo das estradas de ferro, em que a cooperação e influência das associações cristãs de moços e outras entidades cristãs são encorajadas por elas, e ao mesmo tempo, os atos mais anticristãos e ilegais são cometidos pela direção. Naturalmente é bom que tenham empregados que sejam sóbrios, honestos e cristãos. Por isso, estou certo de que o chefe da mecânica terá a mesma cortesia mostrada a mim no uso do salão. Mas, o que desejo que o senhor faça, pastor, é assegurar que meu plano seja realizado. Posso contar com o senhor? A primeira impressão deixada entre os homens foi muito favorável. Vá até lá, por favor, sempre que puder. Mantenha o Milton Urai interessado em fornecer alguma coisa para o serviço de café. Bem como livros e jornais para a mesa de leitura. O senhor poderá fazer isso? Sim, respondeu Maxwell. Ele se demorou um pouco mais. Antes de se despedir, orou em companhia de Powers, e se separaram com o mesmo silencioso aperto de mão, que parecia um novo símbolo de fraternidade como discípulos do mestre. O pastor da primeira igreja retornou ao lar, profundamente consternado pelos acontecimentos da semana. Gradualmente transparecia em sua mente que o compromisso de fazer o que Jesus faria estava desencadeando uma revolução em sua igreja que se radiava por toda a cidade. Cada dia que passava surgiam consequências mais sérias resultantes da prática daquele compromisso. Maxwell acreditava que veria ainda muitas coisas. Estavam, de fato, ainda bem no início dos acontecimentos que se destinavam a mudar a história de centenas de famílias não somente em Raymond, mas por todo o país. Enquanto pensava em Norman, Raquel e Powers, e nos frutos de suas respectivas ações, não podia deixar de sentir um intenso interesse no provável efeito que haveria se todas as pessoas da primeira igreja, que aceitaram o desafio, o mantivessem fielmente. Iriam eles cumprir a promessa, ou alguns retrocederiam quando a cruz se tornasse mais pesada? Ele ainda formulava mentalmente esta pergunta na manhã seguinte, quando recebeu em seu escritório, a visita do presidente, presidente da Sociedade de Esforço Cristão de sua igreja. Não era minha intenção importuná-lo com o meu caso, disse o jovem Morris entrando logo no assunto, mas pensei que o senhor poderia aconselhar-me um pouco, reverendo Maxwell. Agradeço sua visita. Continue, Frederico. Ele conhecia o jovem desde o primeiro ano do seu pastorado, gostava dele e respeitava-o pelos serviços eficientes que prestava a igreja. Bem, o caso é que estou desempregado. O senhor sabe que trabalhei como repórter do matutino Sentinela desde que me graduei no ano passado. Acontece que no último sábado o senhor burpediu-me que fosse domingo de manhã apurar os pormenores do assalto a um trem e, em seguida, escrever a notícia para uma edição extraordinária que sairia segunda-feira de manhã, exatamente para noticiar o fato antes do diário de notícias. Recusei-me a cumprir essa tarefa e o senhor bur me demitiu. Estava de mau humor, se não imagino que não teria feito isso. Ele sempre me tratou bem. O reverendo acha que Jesus faria o que fiz. Pergunto porque alguns colegas me disseram que fui um idiota por não ter feito o trabalho. Penso que um cristão age por motivos que parecem estranhos para os outros, às vezes, mas não são idiotices. O que o senhor acha disso? Penso que cumpriu seu compromisso, Frederico. Não posso acreditar que Jesus faria uma reportagem para um jornal num domingo, como você foi solicitado a fazer. Obrigado, irmão Maxwell. Estava me sentindo um tanto perturbado por causa disso, mas quanto mais penso, mais tranquilo me sinto. Maurice levantou-se para ir embora. Maxwell também ergueu-se da cadeira e colocou a mão amavelmente no ombro do jovem. O que pretende fazer agora, Frederico? Ainda não sei. Estou pensando em ir para Chicago ou alguma outra cidade grande. Por que não tentam trabalho no diário de notícias? Eles não têm vaga disponível para o meu trabalho. Nem pensei em procurá-los. Maxwell ficou pensativo por um instante. Vamos juntos até o diário de notícias. Vamos saber o que Norman pode dizer a este respeito. Alguns minutos depois Eduardo Norman recebia em seu escritório, o pastor Maxwell, e o jovem Maurice, e o pastor foi logo dizendo a razão da visita. Posso dar-lhe um lugar no diário, disse Norman com seu olhar penetrante suavizado pelo sorriso que se transformava em simpatia. Estou precisando de repórteres que não trabalhem aos domingos. E, além disso, tenho planos especiais de reportagem, que acredito possam ser desenvolvidos por um profissional que faz parte do grupo que assumiu o compromisso com Jesus. Atribuiu a Maurice uma tarefa definida, e Maxwell retornou a seu escritório, sentindo aquele tipo de satisfação que a pessoa sente por ter sido instrumento nas mãos de Deus para encontrar uma atividade ainda melhor para uma pessoa desempregada. Ele tinha a intenção de ir diretamente para casa, mas no trajeto passou por um dos armazéns de Milton Urai. Sua ideia era somente cumprimentar seu congregado, e desejar-lhe sucesso nas reformas que estava introduzindo em suas atividades. Ao entrar no estabelecimento, porém, Milton Urai insistiu em detê-lo para falar de seus novos planos. Maxwell interrogava-se se aquele era o mesmo Milton Urai que conhecera, eminentemente prático capaz, operando de acordo com os padrões e códigos comerciais usados nos negócios no mundo inteiro, e visando, acima de tudo, atingir os alvos financeiros traçados para a obtenção dos resultados projetados. Não é preciso dizer, reverendo, que fui compelido a revolucionar todo o método de meus negócios desde que assumi aquele compromisso. Realizei muitas e grandes coisas durante os últimos 20 anos neste negócio que estou certo de que Jesus não faria. Mas isso é uma pequena parcela do número de coisas que Jesus teria feito em meu lugar. Meus pecados de comissão não foram tantos como os pecados de omissão em minhas relações comerciais. Qual foi sua primeira mudança nessa nova fase? Perguntou o pastor, que não estava com pressa de voltar ao seu escritório. À medida que a conversa com Milton Urai prosseguia, ele reunia material interessante para um sermão, de modo que o trabalho que estava desenvolvendo em casa podia esperar. Minha primeira mudança, pensei, era em mim mesmo. Eu tinha de mudar a maneira de tratar meus empregados. Cheguei aqui na segunda-feira de manhã depois daquele célebre domingo e perguntei-me, como seriam as relações de Jesus com estes escriturários contabilistas, officeboys, carregadores, vendedores? Tentaria ele estabelecer algum tipo de relação humana, com eles diferente daquela que venho mantendo durante todos estes anos? Respondi prontamente, sim. Então veio minha segunda pergunta, como seria essa relação e como deveria eu introduzi-la? Não via uma saída para resolver isso, de modo que decidi convidar todos eles para uma conversa na terça-feira à noite no almoxarifado. Muitas coisas boas aconteceram naquela reunião. Seria difícil e demorado contar tudo o que aconteceu. Procurei falar com eles como Jesus falaria. Foi difícil para mim, pois não estava acostumado com esse tipo de contato com meu pessoal, por isso cometi alguns erros. Mas o reverendo custará acreditar nos efeitos resultantes daquela reunião para alguns deles. Antes de encerrar nossa conversa, pude ver mais de uma dúzia deles com lágrimas escorrendo em suas faces. E continuei perguntando o que faria Jesus? E quanto mais perguntava mais me sentia próximo e íntimo e amistoso em relação àqueles homens que trabalharam para mim todos estes anos. Cada dia surge uma coisa nova e estou agora, precisamente, no meio de uma reforma de todo o estabelecimento. Sou praticamente ignorante de todos os planos de cooperação e sua aplicação nos negócios, de modo que estou tentando obter informação de todas as fontes possíveis. Recentemente fiz um estudo especial da vida de Titus Solt, proprietário do grande moinho de Brettford, Inglaterra, que depois construiu aquela cidade modelo às margens do Rio Aire. O estudo desses planos vai ajudar-me em muitos aspectos, mas ainda não cheguei a conclusões definitivas sobre todos os detalhes. Não estou muito familiarizado com os métodos de Jesus, mas estou me preparando. E aqui já tem um início. Urai procurou avidamente nos escaninhos de sua escrivaninha, de onde por fim retirou uma folha de papel. Fiz um esboço de uma espécie de programa que imagino que Jesus usaria, para dirigir um estabelecimento como este. Gostaria de ter sua opinião sobre ele. O que Jesus faria provavelmente se estivesse no lugar do comerciante Milton Urai? Hum, ele se dedicaria a este negócio acima de tudo com o propósito de glorificar a Deus, e não com o objetivo principal de ganhar dinheiro. 2. Todo dinheiro resultante do empreendimento não seria considerado seu próprio, e sim como um fundo a ser usado para o bem da humanidade. 3. Suas relações com seus empregados seriam de grande afeto e apoio. Ele deveria ver neles almas a serem salvas. Este propósito estaria sempre acima do desejo de auferir lucros financeiros. 4. Nunca praticaria um único ato desonesto ou duvidoso e jamais prejudicaria, nem mesmo remotamente, um concorrente do mesmo ramo com a finalidade de obter qualquer vantagem. 5. O princípio da generosidade e assistência ou cooperação na condução dos negócios estaria presente em todos os detalhes. 6. Estes princípios norteariam e moldariam todo o plano de suas relações com seus empregados, com o público comprador e com o mundo dos negócios em geral aos quais está ligado. Henrique Maxwell leu vagarosamente este plano de ação, recordando-se de sua própria tentativa no dia anterior de alinhar de forma concreta seus pensamentos sobre a provável atitude de Jesus. Estava muito pensativo quando levantou os olhos e deu com o olhar indagador e ávido de Milton Urai. Você acredita que poderá continuar ganhando dinheiro com este plano? Acredito sim. O senhor não acha que o altruísmo inteligente deve ser mais sábio do que o egoísmo enganoso? Se meus colaboradores começarem a compartilhar os lucros do negócio, e mais do que isto, receber da direção demonstrações de carinho, não se tornarão mais ativos, mais abnegados, mais cuidadosos, mais diligentes, mais fiéis e menos esbanjadores? Sim, acho que sim. Porém a grande maioria dos comerciantes não pensa assim, não é verdade? Estou falando de modo geral. Como você vai se relacionar com um mundo egoísta, interesseiro, que tenta ganhar dinheiro sem nenhuma ética? Isso complica meu plano, eu sei. Seu plano inclui o que está se tornando conhecido como cooperação? Interrompeu Maxwell. Sim, até onde possa enxergar, ela funciona. Como já lhe disse, estou estudando os detalhes cuidadosamente. Estou totalmente convencido de que Jesus em meu lugar, seria absolutamente abnegado. Ele amaria todos os seus empregados. Consideraria que o propósito último de todo o negócio seria uma cooperação mútua, e dirigiria as coisas de tal modo que o reino de Deus fosse nitidamente o alvo principal a ser objetivado. Estou trabalhando nestes princípios gerais, como já adiantei. Ainda vou precisar de tempo para definir os detalhes. Quando Maxwell finalmente se despediu, estava profundamente impressionado com a revolução que estava em franca operação naquele empreendimento. À medida que caminhava dentro do estabelecimento podia perceber sinais do novo espírito que Alice implantava. Não havia dúvida de que o novo estilo de relacionamento de Milton Urai com seus empregados havia tão rapidamente, em apenas duas semanas, transformado todo o negócio. E isso podia ser visto na aparência e na conduta de seus empregados. Se ele continuar assim, será brevemente um dos pregadores mais influentes de Raymond, pensou Maxwell ao chegar ao seu escritório. Uma dúvida, porém, atravessou sua mente ao imaginar que a continuação desse estilo de administração poderia levar a empresa a perder dinheiro, como parecia provável que acontecesse. Então orou para que o Espírito Santo, que se manifestara a ele mesmo com um grande poder na companhia dos discípulos da primeira igreja, permanecesse com eles todos. E com essa prece em seus lábios e em seu coração, começou a preparar um sermão que deveria pronunciar no domingo, apresentando a seu povo, a questão do alcoolismo em Raymond, como acreditava que Jesus faria agora. Ele nunca abordará esse tema antes, e sabia que as coisas que dissesse levariam a sérios resultados. Apesar disso, continuou seu trabalho, e a cada sentença que escrevia, escrevia, ou esboçava era precedida da pergunta, Jesus diria isto. Como habitualmente fazia em seu escritório, Maxwell se pôs de joelhos. Ninguém, exceto ele próprio, podia saber o que aquilo significava. Quando fizera ele isso na preparação de seus sermões antes da mudança que se operou em seu interior, sobre o novo sentido do discipulado cristão. Ele não mais pensava no tom e nos gestos dramáticos do sermão, e seu impacto sobre o auditório. A grande questão agora era esta, que faria Jesus? A noite de sábado no retângulo testemunhou algumas das cenas mais extraordinárias que o evangelista Gray e sua esposa haviam presenciado. As reuniões aumentavam a cada noite, especialmente por causa dos cânticos entoados por Raquel. Qualquer estranho que passasse pelo retângulo durante o dia ouviria de um modo ou de outro falar das reuniões. Não se podia dizer que até aquele sábado à noite, tivesse havido qualquer redução nas blasfêmias, na impureza, e nas grandes bebedeiras. O retângulo não podia ainda reconhecer-se como um lugar melhor nem os mesmo com os cânticos que amenizavam seus modos grosseiros. O lugar era muito orgulhoso de seu estilo, barra pesada. Mas, a contragosto, ia aos poucos cedendo a um poder maior, que ele nunca pôde avaliar, e que não conhecia o bastante para resistir-lhe. Gray havia recuperado a voz e, assim, neste sábado ele poderia falar. Entretanto, não podia ainda forçar sua voz, de modo que, para ser ouvido por todos os presentes na tenda, era preciso que se fizesse silêncio. Aos poucos o auditório foi compreendendo que esse homem lhes estava falando havia já várias semanas e devotando seu tempo e suas forças para lhes transmitir um conhecimento de um salvador com amor e abnegação totalmente desinteressados. Nessa noite a grande multidão estava tão comportada como o atencioso auditório de Henrique Maxwell costumava ser. Em volta da tenda estava mais congestionado e os bares ficaram praticamente vazios. O Espírito Santo descerá final e Gray sabia que uma das grandes orações de sua vida estava sendo agora respondida. Raquel, Virginia e Jasper Chase chegaram novamente juntos esta noite, desta vez acompanhados do Dr. West, que tinha dedicado todo o seu tempo disponível no retângulo tratando caridosamente de alguns doentes. O cântico de Raquel era a melhor parte da reunião, sua voz era tão maravilhosa como nunca, na apreciação de Virginia e Jasper Chase. Virginia tocava o órgão, Jasper sentava-se no banco da frente olhando para Raquel, e o retângulo inteiro, como uma só pessoa, não tirava o olhar da plataforma enquanto ela cantava. Jesus, Senhor, me chego a Ti. Oh! Dá-me alívio mesmo aqui. O Teu favor estende a mim. Aceitam um pecador. Gray disse umas poucas palavras. Estendeu seus braços num gesto de convite. E pelos dois corredores da tenda homens e mulheres, pobres criaturas consumidas pelo pecado, dirigiam-se sofregas e contritas para a frente da plataforma. Uma mulher cambaleante da rua estava perto do órgão. Virginia fitou-a, e pela primeira vez em sua vida, a jovem rica imaginou o que representava Jesus para aquela mulher pecadora, e este pensamento veio de repente, levando-a a lembrar-se do novo nascimento que tornava possível qualquer transformação. Virginia deixou o órgão, foi até ela, olhou a face e a face e tomou-lhe as mãos. A mulher, ainda jovem, tremia, e em seguida caiu de joelhos soluçando, com a cabeça apoiada atrás de um banco à sua frente, e ainda segurando a mão de Virginia, que no momento de hesitação, ajoelhou-se ao lado dela ambas com as cabeças inclinadas e encostadas uma na outra. Quando o povo se amontoou em duas fileiras em volta da plataforma, muitos ajoelhados e chorando, um homem bem vestido, bem diferente dos outros, caminhou por entre os bancos e ajoelhou-se ao lado do bêbado, que havia perturbado a reunião em que o pastor Maxwell falará. Ele ajoelhou-se a uns dois metros de Raquel Winslow, que continuava cantando em voz baixa. E quando ela se voltou por um momento e olhou em sua direção, ficou admirada de ver Rolling Page. Por um momento tremeu-lhe a voz, mas prosseguiu. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Sua voz era a de um apelo divino, e o retângulo, naqueles momentos, era levada em direção ao porto da graça redentora.